O vídeo de hoje é para deixar para você três dicas para prevenir e também para combater os fungos, principalmente o pinta preta olho de pombo, que aparece muito agora no final do ano, em períodos de mais calor e mais umidade. Para quem acompanha o canal, sempre me ouve falando por aqui que tem uns nove meses durante o ano que a gente aprecia a beleza e o desenvolvimento das plantas, mas três meses elas começam a sofrer bastante com fungos, incluindo a perle, a gila também, que sofre bastante nesse período de final de ano, a mandala ou a híbrida de mandala, a lovely rose, que é uma planta lindona, mas sofre bastante também com perda de folhas no final de ano e costuma às vezes até morrer. Tem também a lola, que sofre bastante com ataque de fungos. Então para isso eu vou deixar a dica para você desse fungicida aqui, que é o fungitó. Aqui na cidade que eu moro eu consigo a caixinha dele a R$ 23,00 e normalmente eu compro a caixinha dele uma vez por ano, principalmente no final do ano. Inclusive passei aqui agora para poder levar a nossa caixinha. Tem também aqui o forte cobre, que ajuda bastante contra fungos. Aqui ao lado também tem o fungidor, que foi o primeiro que eu usei contra fungos. Porém, o fungidor, ele é R$ 21,00, R$ 21,75,00, só essa garrafinha aqui com 150ml. Então, quando eu descobri esse fungitório aqui, eu passei a comprar ele porque ele rende 8 litros. Então a diferença é bem grande, né? Porque com R$ 23,00 eu vou estar comprando aí 8 litros do produto, porque ele rende 8 litros. Aqui na cidade que eu moro eu encontro em casa de ração, né? Casa de agricultores. E esse fungicida, ele é bom porque ele é para suculentas, cactos, plantas em geral, né? Inclusive eu vou preparar aqui agora, eu vou utilizar nessa daqui, ó. Que é um leiro da Amazônia, que já está bem contaminado. E tem outras plantas também que são contaminadas. E aí aqui a gente prepara 1 litro, né? É um sachezinho desse aqui, ó. Em cada litro d'água. E é o suficiente para poder combater o fungo que está na planta. E também evitar aí a proliferação dele. E como eu falei com você, gostaríamos muito aí que tudo fosse flores no cultivo. Mas infelizmente, final de ano, com o aumento da umidade e a chuva, acaba aparecendo aí fungos, né? Para poder tirar a nossa paz. Então por isso eu já preparei aqui. E vou começar a aplicar aqui agora nas suculentas. O bom desse fungicida é que quando a gente joga ele na planta, a planta chega até a mudar de cor, literalmente, né? Ela muda a aparência dela na hora. E eu estou fazendo aqui para avisar para você. Porque quando você for aplicar, você não assustar. Porque realmente ela muda a aparência da planta no momento que joga. Eu costumo achar até mais bonito, né? Porque ela passa pela proína da planta. E você vê abaixo da proína da planta. Então você vê a coloração completa da planta. Normalmente, quando aproxima o mês de novembro, costuma chover aqui na nossa região. Igual choveu agora essa semana. Choveu dois dias e o resto da semana ficou o tempo abafado e o tempo fechado. E aí eu comecei a ver algumas plantas aqui, começando a dar pinta preta, né? Que é o olho de pomba e que é o fungo. Então toda vez que a gente começa a perceber, a gente já vem e aplica em todas elas. Tanto na contaminada quanto na que não está contaminada. Porque serve tanto para combater, quanto para prevenir o fungo pinta preta. E é bem importante essa prevenção e esse combate, porque o fungo ele espalha muito rápido de uma planta para outra, né? Então às vezes uma planta que está contaminada, ao lado da outra que está saudável, rapidamente ele contamina a outra. Então por esse motivo a gente aplica em todas elas. E como você pode ver aqui, ó, suculentas que são branquinhas, ela acaba ficando até acinzentada, né? Porque quando a gente aplica, o produto ele atravessa ali a proína da planta e a gente vê ela da cor original dela. Como é o caso dessa Ronione aqui, ó. E também a Crispate Beauty. São branquinhas, mas ficam todas acinzentadas na hora que a gente aplica. Quem acompanha o canal, não é novidade, porque a gente mostra aqui de vez em quando, principalmente no final de ano, que a gente tem o costume de usar ele realmente no final de ano. Tanto é que eu já compro a caixinha para poder superar esses três meses, que normalmente é final de ano, né? Novembro, dezembro, janeiro, chove, quando não está chovendo o tempo está abafado, às vezes chove e rapidamente o sol vai, aparece ali escaldante em cima da planta. Então a planta sofre muito nesse período. Então por isso que é muito importante esses devidos cuidados. Tanto a questão da aplicação do fungicida, que é a primeira dica do vídeo de hoje. Eu sei que tem algumas pessoas que já conhecem, que eu já passei a dica por aqui. Mas tem chegado muitas pessoas novas aqui no canal, né? Amigos e amigas novas. E tem pedido dicas aí de fungicidas, né? Porque tem sofrido lá o ataque de fungos nas plantas. E por esse motivo eu resolvi gravar esse vídeo de hoje. Não separei um pedido só, porque foram muitos, né? Então eu estou fazendo para atender várias pessoas. E eu estou deixando a dica porque há dois anos atrás eu descobri esse fungicida e de lá para cá nós perdemos bem menos plantas, né? É no período de muita umidade, de muito calor. No período que mais dá fungo. E seguindo então para a segunda dica também, para prevenir e evitar o aparecimento e a proliferação de fungos, é a questão da limpeza, né? A limpeza das folhas. Eu deixei essa semana para fazer a limpeza justamente para mostrar para você mas aqui a gente faz limpeza praticamente todo dia, né? Só que essa semana eu resolvi deixar algumas aqui acumular folha seca para realmente gravar esse vídeo para você porque é bem importante porque essas folhas secas que ficam na planta quando chove, essas folhas entram em contato com o substrato molhado elas apodrecem ali no vaso e elas vão levando podridão para a planta toda. Então é bem importante essa limpeza por esse motivo e na maioria das vezes essas folhas secas que estão na planta elas têm algum fungo guardado nela e no momento que elas molham com a chuva elas acabam melando e espalhando o fungo para a planta todinha, né? Então a parte que ainda não está contaminada acaba contaminando e muitas das vezes a gente chega ali para poder fazer algum procedimento com a planta e de repente a planta já está toda melada, né? Toda apodrecida. Então por isso que é bem importante fazer essa retirada e essa limpeza. É um procedimento simples é uma manutenção simples mas que dá muito resultado porque no início a gente não tinha tanto esse hábito e a gente perdia muita planta no final de ano no período de mais calor e mais umidade. E já teve pessoas que comentaram no vídeo dizendo que usa as folhas secas da própria suculenta para poder fazer a adubo, né? Para fazer a compostagem. Nesse caso aqui eu não sugiro a você principalmente no final do ano a gente dá uma diminuída na questão de usar folhas secas no substrato porque é justamente as folhas secas o material orgânico, né? É que aumenta a proliferação do fungo na planta. Normalmente eu retiro as folhas contaminadas primeiro e jogo fora e depois é que eu faço a aplicação do fungicida, né? Porque aí não precisa você molhar aquela folha que já está contaminada é só retirar ela e jogar fora. Hoje eu comecei o vídeo fazendo a aplicação do fungicida aqui para deixar a primeira dica do fungicida mas eu comecei a aplicação justamente por causa da gila porque eu percebi uma pinta preta nela aqui numa folha dela e aí passei lá e comprei o fungicida para poder começar a aplicação porque normalmente é no final do ano mesmo que eu compro aquela caixinha ali com os oito sachezinhos porque aí dura exatamente esses três meses, né? Que são os períodos mais complicados do cultivo porque é onde aumenta a umidade do ar e com ela vem aí a podridão das plantas, né? Com os fungos. Com esses dois procedimentos com essas duas dicas que eu deixei para você aí nós já evitamos a perda, né? De plantas aqui, por exemplo como a orelha de elefante que no início do cultivo a gente não sabia desse detalhe, né? não conhecia o fungitor e também não entendia muito bem sobre fungos e aí a gente acabava perdendo plantas como essa daqui, ó que é a orelha de elefante para fungos porque é uma planta também que é bem perseguida por fungo e me pedem também para fazer uma lista de suculentas que normalmente são bem atacadas por fungos, né? Então eu vou deixar para você uma lista aí na sequência como é o caso dessa daqui, ó que é uma duplinha que é parecida uma com a outra mas são duas diferentes que é o Aterlily e a Fred Reeves que são duas plantas que vão muito bem durante o ano mas quando vai chegando o final de ano elas começam a dar uma capengada por causa de fungos, né? Então já tem que fazer logo a prevenção mesmo quando elas não estão contaminadas é bem importante fazer a prevenção aplicar o fungicida nelas para prevenir ao lado aqui também tem a Capitela Campfire que também costuma ir bem bonita durante o ano mas quando chega o período de chuva costuma algumas sumir literalmente do vaso, né? De tanto que elas são atacadas por fungos tem também a Híbrida de Mandala que vai muito bem vai muito bonita durante o outono e inverno mas quando começa a primavera já começam a aparecer umas manchas e ela já começa a ficar bem capengada e bem prejudicada porém por aqui a gente não assusta não estranha tanto porque a gente sabe que é normal no final de ano isso acontecer o importante é salvar a planta e manter ela viva como é o caso dessa daqui, ó que é a Amadiba durante o ano ela vai bem no cultivo quando vai chegando o final de ano com o período de umidade e chuva ela também costuma dar uma capengada mas a gente procura manter a copinha dela viva que é o importante, né? a gente nem assusta tanto quando começa a ver algumas folhas com o fungo ou melando ou apodrecendo a gente tenta manter a copinha dela viva pra manter ela no cultivo depois ela volta a ficar bonita de novo a mesma coisa é a Black Prince, né? quem tem ela no cultivo sabe também que ela vai bem no cultivo até chegar o final do ano período de chuvarada e daí pra lá ela começa a capengar essa aqui já começou a aparecer umas folhas amareladas aqui, ó e a gente percebe que ela já não tá mais tão viciosa e tão bonitona a Lovely Rose nem se fala com dois, três dias de chuva e uma semana de umidade ela já perdeu bem aqui a beleza dela a gente já começa a perceber que ela já tá começando a dar uma capengada mas a gente mantém ali a copa dela viva tem alguns períodos que a gente vê que a planta tá tão prejudicada que a gente faz a poda nelas e deixa ela passar o restante do período de umidade até mesmo sem raiz, né? podada mesmo ali em algum local sem ter terra sem ter substrato e vou falar em substrato a terceira dica é manter um substrato bem drenante bem aerado daqueles que a chuva bate ali mas não retém água por muito tempo, né? isso também ajuda bastante a prevenir a proliferação de fungos e também um substrato com menos matéria orgânica eu não vou passar a receita pra você nesse vídeo hoje do substrato porque eu gravei um vídeo aqui inteirinho sobre esse substrato pra você e ele vai ser amanhã então eu te convido pra assistir o vídeo de amanhã que vai ser sobre o substrato que a gente usa aqui no período de chuva combinado? me pediram essa semana também pra falar algumas suculentas que são muito resistentes ao período de umidade de chuva, né? que são fortes contra fungos uma delas é essa daqui, ó que é o híbrido verde roloso que é uma planta lindona espetacular e bem resistente ao período de mais sol e mais chuva também tem também a maúna, né? as maúnas no geral elas são bem resistentes pra poder vencer o final de ano e tem também as híbridas no geral essa daqui é uma híbrida verde que é uma planta espetacular ela vence os períodos mais complicados do ano que é o período de verão, né? período de chuva e muita umidade mas ela vence numa boa como se nada estivesse acontecendo tem também a híbrida de Mona Lisa que costuma às vezes pegar um fungo ou outro mas o fungo não acaba com ela não ela vence ali o período numa boa e depois volta a ficar lindona tem também a afterglow que é uma planta bem resistente aos períodos climáticos mais complicados período de muito fungo muita umidade e é uma planta também que não gera muito problema pra gente aqui no cultivo não essa daqui quem acompanha o canal vê ela praticamente em todo vídeo então isso aí prova pra você que ela também é bem resistente a qualquer período climático e tantos períodos de outono e inverno quanto primavera e verão vai muito bem no cultivo aqui no nosso cultivo das suculentas já vai pra quatro anos que a gente cultiva suculentas e a gente não tem um local pra poder deixar suculentas protegidas de chuva o ano todo não normalmente me perguntam se a gente cultiva ela ao tempo ou se ela fica protegida de sol e de chuva e na verdade elas ficam cultivadas ao tempo mesmo então a gente já acostumou no final do ano ter um probleminha ou outro com algumas delas às vezes perde uma ou outra mas com esses cuidados aqui que eu deixei pra você a gente tem perdido bem menos no final de ano e realmente é um período que a gente tem que preparar o psicológico da gente pra realmente perder uma ou outra porque faz parte porque mesmo quem tem ela tampada, protegida em estufa ou em viveiro também sofre com a questão dos fungos porque o fungo ele é uma coisa que tá em todo lugar é uma doença que tá pra todo lado a prova disso é que às vezes você tem ali um produto guardado dentro do seu armário quando você vai ver ele tá fungado ele tá cheio de fungo ali as paredes costumam mofar muito mais nesse período de chuva o mofo também é um fungo então a gente percebe que é um período onde o fungo tá espalhado pra todo lado então por esse motivo que é tão importante fazer essa prevenção e ter esse cuidado aí desde o início porque cuidando do início a tendência é você perder menos plantas a rosinha de sol ela é uma planta que ao contrário das outras nesse período de chuva e umidade ela fica mais bonita ela gosta esse daqui também que é o sedum burrito ele também gosta de chuva gosta desse período de umidade pelo menos aqui as nossas ficam mais bonitas e me perguntam muito também se a gente deixa o cacto rabo de macaco tomar chuva então o nosso aqui também ele é cultivado ao tempo e ele não gera muito problema pra gente nesse período pelo contrário ele começa a ficar mais bonito e é o período onde ele começa a liberar a floração o nosso aqui ainda não deu a floração desse ano mas eu já percebi um sinalzinho de alguns botõezinhos por aqui então muito provavelmente daqui a uns dias já tem floração nele aqui porque é o período que ele floresce que é primavera e verão mas a intenção do vídeo de hoje é justamente pegar vários comentários aí tirar várias dúvidas e o cacto rabo de macaco as pessoas tem muita dúvida sobre deixar ou não na chuva e aqui ele fica na chuva numa boa as branquelas você precisa ter um pouco mais de cuidado com elas porque elas gostam de sol elas ficam bem tomando várias horas de sol mas no período de muita umidade e de muita chuva elas costumam apresentar aí problemas com fungos também então fica pra você a dica um cuidado especial com as branquelas eu falei que seria só três dicas mas à medida que a gente vai gravando a gente vai lembrando de coisas que são importantes pra ajudar você no final de ano também né uma delas também é a questão do local ventilado manter a sua planta no local o máximo ventilado possível nesse período porque os fungos eles gostam de local abafado e local com pouco oxigênio né porque os fungos eles não sobrevivem ao oxigênio então quanto mais você puder manter a sua planta oxigenada melhor pro desenvolvimento dela porque quem cultiva suculenta há mais tempo vai concordar comigo que é o seguinte teve um período em que a gente falava assim que determinadas suculentas é que eram mais perseguidas por fungo no final de ano mas de uns tempos pra cá eu não sei se você já percebeu mas não tá tendo mais aquela suculenta que é muito resistente não aqui igual eu dei umas dicas aqui pra você agora há pouco sobre algumas que ficam gigantes as gibifloras elas são mais fortes e mais resistentes mas as menores normalmente sofrem bastante nesse período então esse foi o vídeo de hoje eu espero que tenha sido útil pra você se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e tirar sua dúvida aproveita e deixa de onde você assiste que é bem importante pra gente saber até onde chega aí os conteúdos e informações tá certo? ah e caso você tenha gostado e não for inscrito ou inscrita por aqui te convido a se inscrever deixar o joinha compartilhar né fazendo isso o YouTube entende que você está gostando e aí manda pra você todo vídeo novo aí nas notificações beleza? e pra você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo agradeço muito pela sua companhia desejo pra você o melhor dessa vida sempre um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau